Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Israel saiu do Egito Foi ordem que Deus lhe deu Chegando no mar vermelho Todo Israel temeu Alguns montes de todo lado Moisés lhe respondeu Não temas a Israel Só o Senhor é Deus E Moisés ordenou o mar Que logo lhe obedeceu Por terra o Israel passou Pelo poder de Deus E o exército de Faraó Porém no mar pereceu Moisés cantou dizendo Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Cantemos com muita alegria Dizendo que só o Senhor é Deus 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 Dizendo que só o Senhor é Deus